Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de uma excelente oportunidade que tem de você ganhar até 6.000 pontos no programa de relacionamentos da Azul trata-se de uma parceria entre a companhia aérea e o banco digital C6 Bank essa promoção está válida para novos clientes do banco digital infelizmente se você já é cliente não vai poder participar para você que não é cliente mas que deseja se tornar cliente do banco digital ou que chamou a atenção o fato de poder ganhar até 6.000 pontos com a Azul você pode estar fazendo a abertura de conta com o banco digital e no momento da abertura inserir esse seguinte código que você está vendo na tela após você fazer isso automaticamente você já vai estar apto a ganhar esses 6.000 pontos vale destacar que no processo de abertura de conta do banco digital e inserir esse código você também já tem que ter uma conta aberta e funcionando na companhia aérea azul para que você possa estar recebendo esses 6.000 pontos após a conclusão da abertura de conta com o banco digital C6 Bank essa promoção é válida até o dia 12 do mês de maio de 2024 acredito que é uma excelente oportunidade principalmente para aquelas pessoas que gostam de viajar e principalmente que gostam de viajar utilizando seus programas de pontos ou até mesmo acumulando pontos essa é uma excelente oportunidade até porque você não vai estar fazendo nada além daquilo que você não possa fazer abertura de uma conta digital como todos sabem é algo bem simples algo que você pode fazer em alguns minutos e de quebra você ainda vai ganhar aí 6.000 pontos praticamente sem ter feito grandes coisas além de abertura de uma conta em um banco digital eu acredito que vale bastante a pena dependendo da situação e do seu ponto de vista deixa aqui abaixo no campo dos comentários o que você achou a respeito da possibilidade de novos clientes do banco digital ganhar até 6.000 pontos com a azul e se você não é mais inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.